Olá, eu sou o Henrique, aqui no seu canal Tênis 1 Minuto. E nesse domingo quente e seco de outono, faremos um vídeo especial sobre a alemã Puma, onde eu vou apresentar e ranquear os modelos de sua coleção Nitro, de corrida. Depois de ficar três anos fora do mundo das corridas, a Puma voltou com a intensidade da cantora Anitta, apresentando sete novos modelos diferentes, todos com base na sua nova espuma, a Nitro. Em sétimo lugar, eu coloquei o Eternity Nitro, que em tese é um modelo de estabilidade da coleção. Ele não veio para o Brasil, mas se viesse seria em torno de 900 reais. Não me agradou nem um pouco. Em sexto lugar, coloquei o Magnify Nitro, que é o tênis de alto amortecimento da coleção. Só que acabou ficando um tênis muito pesado, quase 400 gramas e custando mil reais. Não funcionou para mim. Em quinto lugar, aparece o Liberate Nitro, que não veio para o Brasil e é o modelo para treinos de velocidade. Uma pena não ter vindo, pois é levíssimo, em cerca de 200 gramas e custaria 800 reais. Muito bom. Em quarto lugar, o ótimo Velocity Nitro 2, o modelo para treinos diários, que já está vendo no Brasil por 900 reais. A medalha de bronze vai para o surpreendente Electrify Nitro, que é o modelo de entrada e mais barato da coleção, custando 600 reais. Além de lindo, ele é ótimo e eu não vejo nenhum tênis nessas faixas de preço melhor que esse. Em segundo lugar, aparece o excelente Deviate Nitro. Com placa de carbono, ele se situa entre os treinos diários e as provas. E foi para mim um dos melhores, se não o melhor, lançamento do ano passado. E o campeão em melhor tênis da coleção é o Deviate Nitro Elite, que possui placa de carbono, é levíssimo, muito caro, mas é o melhor tênis que eu tenho em toda a minha coleção. Bom, a minha opinião pessoal é de que a Puma lançou sete modelos para ver o que colava e, assim, investir em dois ou três modelos no futuro. O tempo vai dizer. O que eu acho do Deviate Nitro Elite? Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Isso aqui é a Elite do... Assim, não tem erro isso aqui.